Olá, meus queridos! Você já se pegou fazendo alguma coisa que foi muito ruim para você mesmo e você acabou se prejudicando por causa disso? Nós vamos falar sobre o auto-boicote. Fica comigo. O auto-boicote é quando a gente faz algo que é ruim, prejudica a gente mesmo. E por incrível que pareça, isso é muito comum. Provavelmente você conhece alguma pessoa assim, veja se na tua família não tem. Uma pessoa inteligentíssima, um rapaz, uma moça, não importa. Um cara, vou falar do cara, mas pode ser qualquer um. Um cara muito esperto, muito inteligente, muita gente boa, fala bem, é querido por todos, mas só faz coisa errada, só toma decisões ruins, só bate a cabeça na parede. Por que ele faz isso? Coitado, ele podia ter sucesso, mas não tem. Ele podia estar lá para cima, mas não está. O que está acontecendo com ele? Ele está boicotando a própria vida. Por quê? Então vamos entender isso. Para entender o auto-boicote, é importante a gente entender a questão da culpa. A culpa é uma característica humana. Se você olhar para os mitos da mitologia grega, cada um deles apresenta a questão da culpa. Tem um mito, por exemplo, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, também está presente a culpa. Pode observar a história de Adão e Eva. Vou rapidamente contar, só para vocês perceberem o quanto que isso é forte. Quando Deus fez o Jardim do Éden, o paraíso, falou para Adão e Eva o seguinte, podem fazer tudo o que vocês quiserem, onde quiserem, do jeito que quiser, menos dessa árvore. Dessa árvore, não comam o fruto. Bom, se eles podem fazer o que quiserem, do jeito que quiserem, aquele paraíso gigantesco, aonde é que a Eva estava circulando, andando em volta justamente da árvore, onde não podia comer. E aí a cobra convence a Eva a comer o fruto. Na verdade, gente, eu descobri o que a cobra falou para a Eva, para ela conseguir, para convencer a Eva a comer. Ela falou assim, come, emagrece. E aí a Eva come. Mas o que a Eva faz? Ela come, portanto, o primeiro erro, o primeiro pecado é desobediência. E aí ela vai e leva o fruto para Adão. Adão, pode comer, fica à vontade, não acontece nada, você não morre, eu não morri. E aí ele também come. Então, segundo problema, segundo erro, desobediência. De novo, ele desobedeceu. Aí Deus vai conversar com a Eva. Eva, o que você fez? Aí a Eva falou assim, a Eva falou assim, eu? Foi aquela cobra. Agora, pode observar, quando uma mulher é criticada, quando você aponta um erro numa mulher, a tendência, cuidado com o que eu estou falando, a tendência é que imediatamente jogue a culpa em outra pessoa. Isso é normal, isso é natural, isso é humano. Mas com o homem é pior ainda. Quando Deus vai conversar com Adão, o Adão fala assim, eu? Foi essa mulher que você me deu? Em outras palavras, quando você acusa um homem de um problema, de um erro que ele cometeu, a tendência dele é culpar a esposa. Mas se a esposa for inteligente o suficiente para dizer assim, não me coloque nessa, eu não sou culpada. É, mas você sabe que eu sou assim. Deus me fez assim. Eu já nasci desse jeito. Ou seja, se não der certo para culpar a mulher, culpa a Deus. Essa história é só para a gente mostrar, claro que não tem nenhuma questão de gênero, nada. É só para mostrar que o ser humano não consegue lidar com a culpa. A gente tende a julgar para outra pessoa. Então, quais são as reais saídas para a culpa? Só tem duas possíveis. Ou você paga pelo erro, ou você perdoa. Ou seja, o que é perdoar? É não cobrar, não exigir nada, nenhuma compensação pelo erro. Vamos imaginar a seguinte cena. O menininho está jogando bola no quintal e a bola cai em cima da árvore e fica presa no galho. Aí ele pega uma pedra e joga a pedra para derrubar a bola. Mas a pedra passa do lado da bola e pá, quebra a vidraça do vizinho. O menino imediatamente pede desculpas para o vizinho. Ô, vizinho, eu só estava jogando bola e não queria quebrar a tua janela. Me perdoe. Aí o homem fala assim, não tem problema, menino. Fala para o teu pai vir aqui pagar a janela. Fala para o teu pai resolver o problema aqui comigo. Então, o que este homem fez? Mandou o menino conversar com o pai. Aí o menino vai lá e conversa com o pai. Pai, sabe o que eu fiz? Eu joguei a bola. Conta a história e o pai fala, puxa, você não teve intenção, né? Não, pai, não foi por querer. Aí o pai diz o seguinte, tudo bem, filho, vai brincar. Eu resolvo isso. Sabe o que o pai fez? Ele não exigiu do seu filho que ele compensasse pelo erro, que ele fizesse alguma coisa. Então, a não exigência se chama perdão. Gente, parem de achar que perdoar é esquecer. Sabe aquelas mensagenzinhas de glitter nas redes sociais? Perdoar é esquecer. É uma ova. A gente vai lembrar sempre. Aquela vidraça vai estar sempre com aquela marca em volta da massa corrida, daquela massa de janela, massa de vidraceiro. Sempre vai estar diferente. O cara vai lembrar sempre. O menino vai sempre lembrar. O pai vai sempre lembrar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não exigir o pagamento. E o filho foi perdoado. Mas o pai teve que ir lá resolver o problema com o homem. Aí ele conversa lá com o sujeito e diz, olha, me desculpa, meu filho quebrou tua vidraça. Ah, não tem problema. É, vai custar tanto. Já vi lá na vidraçaria. Ah, está aqui. Ele paga. Então, gente, preste atenção. Quando existe um erro, só tem duas saídas. Ou você paga, ou você não exige o pagamento. Perdoa. Então, ou paga ou perdoa. Só. As únicas duas possibilidades. Mas o que eu acabei de contar para vocês a respeito de Adão e Eva, nós, seres humanos, somos constituídos com ou pela culpa. Nós temos culpa. A gente carrega a culpa. Nós estamos cheios de culpa. E isso nos faz humanos. Portanto, cada um de nós tem culpa. E aí, se eu sinto culpa dentro de mim, eu tenho a culpa dentro de mim, eu só tenho duas saídas possíveis. Ou eu me perdoo, ou eu faço com que a minha vida pague pela culpa que eu tenho. Ou seja, autoboicote. Eu estou super bem com a minha família. Eu faço uma besteira, faço um, cometo um erro, eu brigo com a esposa, a esposa briga com o marido. Alguma coisa desse tipo acontece e todo mundo fala, urra, você estava tão bem, por que você pisou na bola? Ah, não sei, realmente foi uma besteira que eu fiz. Ou o cara está super bem na empresa, está crescendo, está evoluindo. De repente, o cara pisa na bola, chega atrasado. Bem no dia que não podia acontecer um erro, ele comete o erro. Por quê? Porque ele está fazendo com que os problemas sejam pagos. Ele está se autoboicotando. Então, meus queridos, para essa pessoa que só toma a decisão errada, só bate a cabeça na parede, para essa pessoa crescer, evoluir, ter sucesso, tem que aprender a se perdoar. E aí vem um segredo, ninguém consegue se perdoar. A gente até fala assim, perdoar as outras pessoas é fácil, mas eu não consigo me perdoar. Eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito isso. E aí vem aquele sentimento de culpa. E cada vez que você disser, eu não consigo me perdoar, só tem uma saída. Pagar. E aí você paga o teu sucesso. Você paga pelo teu sucesso. Você não vai ter sucesso, porque você está quebrando a cara, está cometendo erros, tomando decisões erradas. Então, o segredo para você aprender a se perdoar é treinar. Perdoe teu pai, perdoe tua mãe, perdoe tua esposa, teu marido, perdoe teus amigos do trabalho, perdoe colegas da infância. Resgate essas relações, volte a conviver de uma maneira pacífica, de uma maneira saudável, agradável. Aí você percebe o seguinte, já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe, já perdoei todo mundo, só falta eu. E aí você se perdoa. Sabe o que vai acontecer com você? Quem se perdoa vai ter sucesso, porque não fica mais se auto boicotando. Gente, pare de se culpar tanto, pare de trazer tanta dor para a sua própria vida, pare de tomar decisões erradas. Decida o teu caminho, por um caminho agradável, bom, que você vai ter sucesso. Invista nisso, perdoe todos à sua volta, se perdoe e aí sucesso para você, que você merece. Um grande abraço.